A caçação do prefeito José Pavan Jr. abre mais um capítulo na tumultuada fase política de Paulínia. O projeto de lei pretende criar em Campinas uma lista dos pacientes que aguardam por consulta médica na rede pública. Especialistas alertam casais que namoram no emprego devem separar o lado pessoal do profissional para evitar problemas. E transformada em santuário, Igreja Matriz de Americana abre as portas para receber peregrinações e romarias de todo o Brasil. Está no ar o Bande Cidade. Boa noite. A decisão da Justiça Eleitoral de Paulínia, que caçou o prefeito José Pavan Jr., abriu mais um capítulo na tumultuada fase política da cidade. Com tantos processos, despachos, liminares e recursos, a população já não sabe mais quem comanda o município. Fala o que é um, daí a pouco já não é o outro. Aí a gente não está entendendo mais. Não sei nem o que que fala, né? A última decisão foi dada esta semana pela juíza eleitoral Márcia Ishikawa. Ela determina a cassação dos mandatos do prefeito em exercício José Pavan Jr. e da vice. Eles são acusados de usar indevidamente a máquina pública, movimentar Caixa 2 e utilizar meios de comunicação para promover a própria campanha eleitoral. A decisão deixa o município, por enquanto, sem um líder de governo. O representante do movimento de combate à corrupção do município espera que outros processos de abuso de poder sejam julgados. Aqui em Paulínia tem muitos processos que estão tramitando com compra de voto, abuso de poder econômico. Nós queremos que a justiça eleitoral dê agilidade e julgue todos os processos eleitorais. A indefinição política em Paulínia acontece desde as últimas eleições. O candidato vencedor nas urnas, Edson Moura Jr., teve a candidatura cassada, mas conseguiu resgatar o posto no último mês após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele ainda não assumiu o executivo porque aguarda a publicação do acórdão e da definição dos recursos. Para os apoiadores de Edson Moura Jr., a nova medida pode agilizar a posse do prefeito eleito. Apesar de serem duas coisas distintas, nós entendemos que de repente os ministros, a justiça pode se sensibilizar à situação da cidade. A posse do Edson Moura Jr. é questão de tempo e estamos torcendo para que seja o mais rápido possível. Enquanto isso, já está jogada a cidade, que é nessa bagunça até quando, né? E o preço da tarifa do transporte coletivo de Campinas vai ficar mais barato. Com a isenção de dois impostos nacionais, a passagem vai ter uma redução de 10 centavos. O novo valor da tarifa de ônibus passa a valer a partir do dia 30 deste mês. Os passageiros vão deixar de desembolsar R$ 3,30 para pagar R$ 3,20. Quem usa o transporte coletivo aprovou a redução. Foi sem tempo, né? Já fazia muito tempo que o ônibus de Campinas era o mais caro do Brasil, né? É bem-vinda, porque se for contar de 10 em 10, é muita coisa. A redução vai melhorar bastante em casa, no meu rendimento em casa, na minha família. Muito bom saber disso, muito bom mesmo. A redução foi anunciada depois da publicação de uma medida provisória que isenta as empresas de transporte coletivo do pagamento de dois impostos, que somam 3,65% na composição da tarifa. Retirando esse percentual do atual valor de Campinas, foi possível chegar à redução de 10 centavos. Nós fizemos entendimento com os empresários de ônibus. Houve da parte deles reivindicação de algumas questões que a prefeitura decidiu, eu próprio decidi não atender. Eu achei que o fato da desoneração em si era o suficiente para que nós fizéssemos rebaixamento. Mesmo com um preço mais barato, o prefeito sabe que é preciso fazer melhorias no transporte público. Para este ano, ele prometeu monitoramento via GPS dos ônibus, para ajudar na fiscalização das linhas. No ano passado, as empresas foram multadas em 1 milhão e 300 mil reais por irregularidades. A principal reclamação foi a de não cumprimento de horário. Este ano, já foram 330 mil reais em multas. Outra medida que deve ser implantada é uma maior segurança com câmeras. Jonas Donizete quer reduzir pela metade o número de passageiros que pagam a tarifa com dinheiro. Hoje, eles representam 24% dos 260 mil usuários por dia. É mais seguro, tanto para quem usa ônibus, quanto também para os profissionais do transporte coletivo. E os vereadores de Campinas aprovaram hoje, em duas sessões extraordinárias, o pedido de crédito para a Caixa Econômica Federal, que permite construção dos corredores do BRT. 444 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento vão ser usados para a elaboração dos projetos básico e executivo dos corredores que vão ser criados no Ouro Verde e no Campo Grande. A votação aconteceu dois dias antes do término do prazo, para que Campinas não perdesse a verba. Além do dinheiro para os ônibus, foi aprovada também a vinda de mais 247 milhões de reais para a pavimentação em 21 bairros do município. A proposta que permite ao executivo captar a verba só veio na semana passada. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito Jonas Donizete e precisa ser publicado no Diário Oficial até sexta-feira. E veja a seguir, especialista ensina como deve ser o comportamento dos casais que namoram no emprego. E veja a seguir, especialista ensina como deve ser o comportamento dos casais que namoram no emprego.